Música Nossa, escapei! Finalmente escapei da Tamamo! Desde que vim pra essa ilha, os cerros parecem estar mais animados que o de costume Sim, Master! Como é que você está aqui? Ahn... é... vocês vieram receber uma análise, né? A atenção é legal, Master Eu? Não tenho uma escolha. Sabe, é que eu ainda encontro com o Vlad... Bem, bem, como é que você está aqui? Um旅行? Nesse caso, análise! Preciso encontrar um borde expiatório pra sacer-los logo! Annie Bonny e Mary Heade Archer Não são conhecidas por outro nome Mas, alguns chamam apenas de Annie Bonny por ela ser a serva principal aqui Enquanto, na sua versão Rider, a principal é a Mary Elas são um Archer quatro estrelas, com um bom ataque regular e boa vida Ela tem uma enorme absorção de estrelas de crítico Mas, uma geração não tão boa Enquanto, a geração de NP é mediana, tanto no ataque quanto na defesa A tendência delas é a caótica neutra, com traços, feminina, humanoide, serva e fraca contra enumeriche Com padrão de ataque dos savers Dois busters, dois artes e um kick Ela tem um hit no buster, dois no artes, três no kick e cinco no extra Com esse padrão de ataque, elas não conseguem gerar um NP ou estrela tão bem assim Habilidades Elas começam com Beach Flower A+, similar ao da Tamamo, só que em ranking inferior Ela confere de 9,5% a 19,5% de aumento de ataque pro time E a geração de estrelas de crítico, para homens, de 21% a 41% Na primeira seção, elas ganham Treasury Hunter Ocean Sea Que aumenta a absorção de estrelas de crítico por um turno e ganha estrelas de crítico A absorção aumenta de 300% a 600%, enquanto o ganho de estrelas é de 5 a 15% Por fim, Pirates Honor Sea+, similar ao do Barba Negra, que ainda não ganhou análise Ela aumenta o ataque delas por três turnos Confere Guts uma vez que revive elas com 1 de vida Porém, ela reduz a resistência a debuffs em 50% por três turnos O aumento de ataque é de 8,5% a 25,5% Passivas Elas possuem resistência a magia D e ação independente A, que confere um bom crítico NP O fantasma nobre delas é o Caribbean Free Bird Act 2 Um NP anti-unidade, do tipo Buster, com 9 hits, que provoca um bom dano entre 600 a 1000% E, como na versão Rider, tem dano adicional quando o HP delas está baixo Como extra, ela também reduz a defesa do bonente por três turnos, entre 10 a 30%, dependendo do overcharge Ascensão Elas vão precisar de 14 estátuas de arte, 14 monumentos, 5 olhos de serpente, 8 joias explodindo, 12 conchas e 5 garras de quimera Apesar das conchas serem novas, o farm no evento vai ajudar Skills Aqui elas vão precisar de, além das joias, 12 joias explodindo, 11 olhos de serpente, 60 correntes 60 correntes 60 correntes É isso, gente É isso, produção Eu acho que elas gostam um pouco de bandage E, por fim, 12 sopas da Saber Sua sede bom de leve é a Currently in the Middle of Shower Que melhora a performance de Buster e Artes em 10% É uma boa sede para elas, porém depende se o time terá o benefício Finalmente, a hora da análise a fundo Combinadas, elas são um arte 4 estelas mais competente que temos até o momento Vencendo com folga a Oemia Sendo consideravelmente melhores que a Atalanta Pelo menos enquanto são fora de times de kick Elas têm um bom dano Uma vida decente Uma geração legal de NP Se conseguirem o critico O dano delas e a carga de NP aumenta significativamente Seus múltiplos buffs de ataque em geral Fazem com que elas não dependam tanto de qual tipo de ação elas vão usar Mesmo o kick terá um buff decente na mão delas O Guts não tem um tempo limite para se ativar Desaparecendo apenas quando ativado Ou seja, quando elas morrem Ou por ser neutralizado por algum inimigo que tem capacidade de neutralizar buffs O fato de restaurar elas com apenas 1 de vida É bom para ampliar o máximo do dano do NP Que causa mais dano quanto menos vida elas têm Na hora de melhorar as habilidades Bem, devido a imensa quantidade de correntes Isso pode ser um tanto quanto irritante Eis as opções Melhore primeiro a Pirate Honor Pois seu cooldown é pequeno E o buff de ataque é bem alto Depois você deve melhorar a Beat Flower Para danos ainda maiores Apenas melhore a Treasure Hunter Caso esteja com excesso de correntes O que é bem improvável Na hora da CS Elas não precisam usar o NP muito rápido Então ignore caleidoscópio A menos que elas estejam com o NP acima do level 1 Para overcharge natural As opções mais relevantes Incluem algo que melhore o dano geral Como a do Kintoki e do BK Que vem a calhar Ou algo que aumente o dano crítico Como a Knight Pride Que pode ser bem interessante Por deixá-las mais frágeis E assim com o NP Capaz de dar mais dano Serras que geram estrelas de crítico Com algum efeito adicional Como as fontes termais Ou a Holy Maiden E por fim Black Grail Também é bem vindo por ser capaz De elevar o dano do NP A níveis Cavalares Essa foi a análise da dupla versão Archer Elas ficaram consideravelmente melhores Que sua versão Rider Embora ainda dependam de alguém Para gerar estrelas de crítico para elas Ainda assim estão excelentes Não tem nada Olha eu estou um pouco atrasada para o meu encontro Qualquer coisa a gente pode marcar no sorvetinho Volei de praia Como assim? Eu sou eu Não precisamos entrar em detalhes aqui Se você quiser Se você quiser Se você quiser Socorro! Vlad! Gil! Oz! Alguém! Me ajuda!